Compete aos tabeliães, com exclusividade, lavrar escrituras públicas, procurações públicas e atas notariais, reconhecer firma e autenticar cópias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca, verdadeiro artigo 7º. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade. Inciso 1º. Lavrar escrituras e procurações públicas. Inciso 3º. Lavrar atas notariais. Inciso 4º. Reconhecer firmas. Inciso 5º. Autenticar cópias.